Ela tá bonitinha, cheirosinha, delicinha, gostosinha, bem do jeito que Rick gosta Ela tá dançadinha, assanhadinha, com a bundinha empinadinha, bem do jeito que Rick gosta Eu já falei pra ela que ela tá demais, quando eu canto o refrão ela joga o popô pra trás Eu já falei pra ela que ela tá demais, quando eu canto o refrão ela joga o popô pra trás Eu disse, joga o popô pra trás, joga o popô pra trás Ela tá bonitinha, cheirosinha, delicinha, gostosinha, gostosinha, bem do jeito que Rick gosta Ela tá dançadinha, assanhadinha, com a bundinha empinadinha, bem do jeito que Rick gosta Eu já falei pra ela que ela tá demais, quando eu canto o refrão ela joga o popô pra trás Eu já falei pra ela que ela tá demais, quando eu canto o refrão ela joga o popô pra trás Eu já falei pra ela que ela tá demais, quando eu canto o refrão ela joga o popô pra trás Eu já falei pra ela que ela tá demais, quando eu canto o refrão ela joga o popô pra trás Eu já falei pra ela, quando eu canto o refrão ela joga o popô pra trás Eu já falei pra ela, quando eu canto todo o pior